Dito isto, queria apresentar para vocês a Tatiana Mota Lima, da Unirio, que nos traz muita honra de estar aqui presente agora. Então, com vocês, a Tatiana, bons trabalhos. Então, eu queria começar agradecendo, para mim realmente é um prazer estar aqui, estar perto do Lume, de Barão Geraldo, esse lugar onde tanta coisa fértil acontece, o convite ter vindo do Ferracine, eu acho que é uma parceria que está se fazendo, ver o Sineone aí, eu acho que me deixa muito feliz poder estar aqui. E eu resolvi um pouco me aventurar, eu acho que por esse espaço aqui, eu acho que, primeiro, preciso dizer que não é uma palestra de perfil estritamente acadêmico, eu acho que efetivamente não é. E eu me permiti isso, ou eu me autorizei, como dizem os psicanalistas, eu me autorizei, talvez, por estar pertinho aqui desse pessoal, dessa forma de também poder pensar, fazer, dessa interligação entre prática e teoria, dessa não separação. E eu resolvi pegar essa aventura, essa experiência. Quando eu cheguei, eu ainda estava um pouco ansiosa com essa escolha, assim. E aí eu peguei o programa, e aí eu li. E me deu uma sensação, quando ele fala, são pessoas que discutem seu fazer criativo cotidiano em qualidades únicas de gotas de suor. Imagino que o texto seja tê-lo, não é? Seja esse suor proveniente de treinos, preparações e processos práticos criativos, ou ainda aquele vinculado ao pensamento conceitual, da escrita, do fazer criativo textual e reflexivo. Assim, esse simpósio reúne corpos suados, os múltiplos que discutem o que é essa transpiração do corpo em atuação. Então, eu me disse, não, é esse lugar mesmo para fazer essa experiência, para fazer essa aventura. Agora, escolher o lugar certo fala de uma certa proteção de quem vai fazer a aventura, mas não fala da pertinência nem da qualidade do que se vai fazer. Isso aí depende do próprio texto, depende do próprio contato com a gente, isso aí a gente vai ver, isso é a ver. Tem um aspecto que eu tenho que falar, falei para o Ferracini, falei para o Cassiano, para o Dani, que é um aspecto de cozinha, sim. Eu sinto que é um texto cozinha, em que eu vou estar falando de experiência de sala de aula, de minha experiência com matri, uma coisa de cozinha. A questão é se essa cozinha pode estar fazendo comida para fora, ou não, se ela é uma cozinha que está cozinhando endógenamente, para si mesmo. Isso também é a ver. Isso vai depender do que acontecer aqui. Tem um discurso, um diálogo com os meus alunos, em sala, que é fértil. Tem que ver se isso é de dentro de sala, ou se isso se espraia, se isso tem um sentido para quem está aqui comigo hoje. E eu só posso fazer isso fazendo a experiência, fazendo a aventura. Tem também algo que eu me permiti, que vai se misturar, que é um aspecto lúdico. Então, em um momento, a gente vai ouvir uma canção da Elis, da Elis Regina. E é isso mesmo, vou parar e a gente vai ver três minutos e quarenta Elis cantando. Eu vou dizer por quê, não é totalmente. Mas, de qualquer jeito, eu também me permiti essas coisas. Não sei em que nome se dá isso. Então, bom, isso é uma primeira coisa. Em segundo lugar, para que a gente possa, talvez, evitar certas confusões, eu também preparei isso. Mesmo o texto é um texto palestrado, é um texto falado. Isso vai precisar virar um artigo. Então, também conto com a ajuda, no sentido, depois de fala, se isso puder... Eu fiz isso no galpão. O galpão chamou a gente, a gente fez uma fala, teve uma conversa depois com o público, e depois dessa conversa a gente fez um artigo, e que foi bacana, porque você pôde anexar nesse artigo coisas que aconteceram no embate. Bom, vamos ver. Então, para que a gente possa, talvez, evitar certas confusões, eu preciso dizer que eu vou estar o tempo todo dessa conversa operando na relação entre processos criativos e modos de ser no mundo, ou, dizendo de outro modo, entre subjetividades e artesanias. É desse ponto de vista que eu estou falando de arte e de teatro, e isso envolve, necessariamente, para mim, falar de formação. Então, eu começo. Em nossos artigos, teses, práticas, pelo menos naqueles que mais têm me interessado, me parece que a gente opera uma crítica, tanto a uma atuação psicologizada, vinculada à produção de um pequeno eu, de um euzinho, como diz o Renato em um texto, com suas histórias de papai e mamãe, quanto a uma atuação racional, discursiva, que afirma um eu estável, fixo, sujeito de suas ações e objetivos, que olha o mundo como objeto de sua planificação consciente. Então, as noções de experiência, escuta, atenção, abertura ao outro, ao espaço, ao saber do corpo, estão presentes em nossas salas de aula, essas que mais me interessam, em nossos coletivos, em nossos artigos. Sinto-me extremamente vinculada a esse movimento. Tenho falado também de um ator atento, poroso, de um ator vetor. E a pergunta sobre a noção da escuta, que é a minha monitora, para não me deixar mentir, talvez seja aquela que mais norteia a minha sala de aula já há alguns anos. Mas, se esse é um campo que me interessa, é a ele também que levo minhas maiores dúvidas e minha crítica e autocrítica mais ferrenha. E é uma parte dessas coisas que eu quero hoje dividir com vocês. Ou seja, eu vim trazer uma espécie de a dúvida, mas eu prefiro dizer as minhas dúvidas acerca de como a gente vem entendendo e praticando a noção de escuta. Então, eu peguei o corpo do atuador, que o Renato tinha me dado, e eu botei afetos, exemplos e reflexões sobre a noção de escuta. Demorei também muito para fazer isso. A Ana... O que eu boto no programa? Põe o corpo do atuador, depois eu vejo. Bom, essas dúvidas vão ser enfrentadas por meio do revezamento entre a prática da formação de jovens atores e atrizes e a leitura teórica de uns tantos autores que têm se debruçado para falar de um modo bem geral sobre modos de subjetivação menos assujeitados. Os textos que estão em diálogo aqui, permanentemente comigo, claro que têm a minha formação. Então, tem o Grotowski aí atrás, tem tudo o que eu estudei, mas agora, para fazer isso, as coisas que eu estava mais lendo são muitos textos do Cassiano Quillity, alguns textos do Jorge La Roça Bom Dia, principalmente um texto antigo, vocês devem conhecer, A Experiência e o Saber da Experiência, um livro de uma moça que se chama Tatiana Salenlevy, que se chama A Experiência do Fora, Blanchot, Foucault, Deleuze, de 2011, ela é da UFRJ. Na verdade, é a dissertação de mestrado dessa moça. Eu fiquei chocada quando soube que era dissertação de mestrado. E a qualificação de doutorado de uma menina que eu fui chamada para a banca, que se chama Carla Andréa Silva Lima, que é orientanda do Fernando Mencarelli, que chama, a qualificação se chamava Corpo, Pulsão e Desejo, ela faz uma relação, ela tem um estudo de Lacan. E isso, eu acho que é uma tese que vai sair bacana, espero que vire, acho que eu tenho uma intuição que vai ser uma tese importante. Vamos ver. Então, esses textos, esses autores, eu não sei nem se eles vão ter tão citados nesse encontro quanto eles foram importantes para a minha reflexão. E, pior, talvez eu não dê minimamente conta das suas formulações, ao mesmo tempo, lúcidas e complexas. Mas eu falo deles porque eles foram companheiros de jornada nesse, em certo sentido, permanente sofrimento da crítica. Também vocês verão aqui alguns exemplos, seja da minha sala de aula, eu sou professora de atuação, de interpretação, seja de uma oficina que eu fiz como atriz, bissexta, que sou muito bissexta, com o François Kahn, que é ator, diretor, pedagogo, ex-colaborador do Grotovs, trabalhou no final dos anos 70 até início dos 80, uns 8, 10 anos com o Grotovs, que deu uma oficina há pouco tempo no Rio de Janeiro. Seja de um passeio à Praia de Saquarema, à procura de conchas borboletas, vou dizer o que é isso. Bom, ou, como já disse, da canção da Elis. Esses exemplos são sempre memórias inventadas, não estão aqui como lugares objetivos nos quais devemos nos debruçar para resolver possíveis impasses. São, para mim, lugares bons para pensar, ou melhor, lugares que produziram afetos, que quiseram ser pensados, ou que querem ser pensados, que querem passear pelo pensamento. Então, não há nesses exemplos, e nem nesse passeio do pensamento nenhum problema a ser resolvido de uma vez por todas. Eu não trago nenhuma boa nova. Lendo, a posteriori, essas raivas com os alunos, os encantamentos, os tombamentos, e tentando organizar um tema a partir deles, foi que me deparei com a noção de escuta. Ou talvez tenha sido essa noção que me pareceu ter mais força para reunir as outras ao seu redor, facilitando, assim, o meu trabalho. Esse empilhamento de afetos, exemplos e textos é instável, sujeito a várias quedas. Não se sustenta como uma estrutura segura e sem vacilações. E aí eu botei umas esculturas da Deise Xavier, chama O Último Azul, que eu vi no MAM, que eu acho que fala um pouco desses empilhamentos. E elas vão ficar aparecendo durante um tempo aí, no data show, enquanto eu... Acho que não, Renato. Deixa cedo. Vamos apagar só para a Elis. Penso que, por isso mesmo, por essas vacilações, eu vou fazer um caminho inverso do usual. Eu vou começar por uma conclusão bem inicial, e, então, vou me liberar dessa tarefa de dizer ao que eu vim, e aí eu percorro os exemplos e, com ele, eu vou retraçar o caminho, aí mais tortuoso e mais coxo do pensamento. Então, concluindo, eu poderia dizer que eu tenho percebido que a noção de escuta, e com ela aquelas noções de atenção, de presença, por exemplo, se é verdade que nasceram como crítica a certos modos de pensar ator, atuação e personagem, acabam, por vezes, novamente prisioneiras de formas de pensar, agir, mais habituais ou mecânicas. Isso não deveria parecer uma heresia, nem um absurdo, já que é o comum dos nossos tempos, justamente porque tudo parece acabar na mesma boca do lobo, é que a gente fala em resistência. Aí vou botar outro... Então, Foucault, na entrevista nomeada A Ética do Cuidado de Si como Prática da Liberdade, que está nos ditos e escritos, acho que cinco, constrói uma diferença entre processos de liberação e práticas de liberdade. Os primeiros são importantes porque operam uma ruptura, como um povo colonizado que fique independente, por exemplo. Mas as novas relações de poder, daí advindas, dessa independência, deveriam, segundo ele, ser permanentemente controladas pelas segundas, pelas práticas de liberdade. Trata-se, assim, de um processo que não se resolve de uma vez por todas, através de um determinado modo de fazer ou de uma noção, como a escuta, e que exige permanentemente reinvenção. Isso não significa necessariamente mudar as noções e os exercícios e práticas, mas manter dentro deles uma resistência, uma dúvida e uma crítica. Eu trabalhei e trabalho sobre os textos do Grotowski, e é impressionante a capacidade de autocrítica e de transformação desse artista. Esse trabalho acaba me influenciando e me convidando, no meu tamanho, a olhar de determinado modo para os problemas do ofício. Só para dar um exemplo dessa autocrítica do Grotowski, entre muitíssimos outros, eu posso citar um texto que se chama A Voz, no qual o artista faz uma história do treinamento vocal dentro do teatro laboratório. Ele dizia que, no início do seu trabalho, os atores observavam o próprio instrumento vocal. Ele estava preocupado com o som da voz, com a elocução. Procedimento atoral que ele, com o tempo, passou a considerar como um ato de violência do ator contra si mesmo, porque é muito baseado no controle. Posteriormente, ele conta que, como resposta ao problema, ele começou a trabalhar com os famosos, a gente conhece, os ressonadores, os vibradores do corpo, e que os atores haviam passado, então, a observar todo o corpo ou certas regiões do corpo. Grotowski dizia ter conseguido, dessa forma, vozes mais fortes e diversificadas. Mas, numa nova autocrítica, diz que percebeu tratar-se ainda de auto-observação, e que, assim, a voz era dura, mecânica, autêntica, não era viva. No final do texto, Grotowski apresentava a maneira de trabalhar que estava experimentando naquele momento e que se baseava na noção de contato. Ele não tinha jogado fora esse trabalho com os ressonadores, mas ele tinha reconfigurado a partir da noção de contato. Então, a gente vê um pesquisador em ação e em autocrítica. Então, ele não se furta a criticar seus próprios modos de fazer, retirando dessa autocrítica uma maior clareza dos seus próprios objetivos e interesses. Então, continuando a conclusão, agora em forma de questões, eu diria que eu tenho me perguntado se, algumas vezes, nos exercícios e entendimentos sobre a noção de escuta, não optamos por uma escuta que chamo de objetivante, ou seja, que mantém um espaço exterior que será lido e ao qual se deve estar atento e sintonizado. Percebo, certas vezes, uma atenção também hiperativa, que tudo quer abarcar, e com ela a presença de um corpo-íma que busca trazer o todo, tudo para si, ou que me parece semelhante, que quer levar o si para o tudo, para o todo. Há ainda a confusão entre a escuta e uma excitação, uma prontidão ligada a uma certa vontade de produção de acontecimentos. Há um tanto de passividade e de abertura para o desconhecido, aspectos que me parecem fundamentais na escuta, que, às vezes, acabam perdidos quando acreditamos que algo deve acontecer, agora e coletivamente. Essa é ainda outra pergunta. O que significa uma escuta coletiva? Como fugir do senso comum, e aqui é um senso comum que também é prático, não estou falando de um senso comum em termos de noção só intelectual, o senso comum que acontece quando eu vou estar em sala de aula com os outros, envolvido nessa ideia de estarmos todos juntos, estarmos em uma escuta que é coletiva. Como fugir do senso comum do coletivo aí? Bom, tem um texto do Grotowski, External Order, Internal Intimacy, entrevista de 1969, onde ele criticava uma direção do seu próprio trabalho, de novo, que, buscando a espontaneidade, estaria confundindo o confortável, diz ele, com o livre desenvolvimento da minha natureza. Grotowski atacava, assim, toda a ênfase colocada na improvisação, no relaxamento, na busca por um determinado tipo de contato, e aí ele cita, tocar as mãos dos companheiros, olhá-los diretamente nos olhos, no espontâneo, num certo tipo de nudez, na criação de uma atmosfera de trabalho ou em um livre expressar-se. Segundo Grotowski, todas essas formas de trabalhar seriam inférteis e estéreis. Em 1975, apareciam as primeiras críticas do próprio Grotowski às suas experiências para teatrais, que tinham começado em 1970, cinco anos depois. Dizia que, na intenção de fugir das mentiras engendradas pelas relações já estabelecidas no teatro tradicional, que foi do que ele fugiu quando foi para o parateatro, por exemplo, da relação já estabelecida entre espectador e ator, entre obra e ator, entre técnica e ator, entre obra e espectador, havia se produzido, em certas experiências para teatrais, o estereótipo da solidariedade. Entre aspas, é ele que fala. Começamos a nos dar as mãos assim, formando um círculo, estou citando. Beijamos-nos, faz-se um círculo, e um ou dois somente devem dançar no meio, faz-se um cortejo, carrega-se alguém nos braços, etc., etc. Chamava-os de estereótipos da espontaneidade amigável. Ou, um pouco mais tarde, dizia que a experiência decaía em uma sopa emotiva entre as pessoas ou em uma espécie de animação. E aí eu me pergunto. Será que as nossas noções e práticas da escuta não vêm, talvez, contra a nossa vontade, como que, por hábito, operando novos adestramentos e controle do corpo, novas subordinações ao real achatado do qual gostaríamos de escapar? A escuta não teria virado uma espécie de luz ofuscante? A escuta que, a princípio, estava na contramão dos afazeres e da atividade do mundo contemporâneo, que instaurava uma linha de fuga, não estaria sucumbido ao nosso medo da inação, da impermanência, da instabilidade, da própria experiência, e se transformando em seu avesso? É claro que isso tudo é uma provocação. É claro que, dito desse jeito, é claro que tem um tom provocativo. Não é tudo o que estamos fazendo. É para pensarmos sobre isso. Essa é a ideia, mas vem como uma forma de provocação, porque é assim que ela veio para mim mesmo, como um incômodo e uma provocação, uma autoprovocação. O que parece me ajudar é um permanente retorno à pergunta, que é assim, afinal, o que está envolvido na questão da escuta que nos interessou e nos interessa? De que tipo de visibilidade estamos falando? O olho, o corpo, olha e escuta o quê? Ou, o que ele não quer olhar? O que ele se recusa a escutar? Quer dizer, retomar a pergunta, não transformar a escuta em uma noção procedimental. Agora eu vou entrar, então, nos exemplos do que eu falei. Acabei a conclusão. Vou entrar, então, nos exemplos dos quais eu falei. E vocês vão ver que eles são muito mais poeris, muito mais simples, muito mais coxas. Eles estão numerados e nomeados. São exemplos bastante pontuais que não esgotam de maneira nenhuma o ambiente nos quais nasceram. Quer dizer, eles não estão falando da minha sala de aula e, muito menos, da oficina do François. São exemplos pontuais dentro desses ambientes. Mas acredito que, justamente por sua simplicidade, pode nos ser útil. Vamos ver se eu fiz uma boa aposta. Então, o número um, o exemplo número um, são os seis. Escolhendo o material na oficina de François Kahn. O primeiro exemplo vem da oficina de François Kahn, que eu fiz como atuante, como atriz. Obviamente, não vou descrever a oficina, seus objetivos, pego apenas um exemplo, um afeto que quis ser pensado. Na oficina, levantávamos, a partir de um texto do Manuel de Barros, e de dois cartões diferentes para cada um, e de dois cartões postais, também diferentes para cada um, ações, fragmentos de memória. Então, a gente ficou três dias, isso, trabalhando solitariamente, levantando, a partir daquele texto que nos foi dado, e de dois cartões, material. No quarto dia, a gente deveria mostrar alguma coisa para o François e para os outros participantes. E um dos participantes perguntou, então, para o François, como escolher o que deveria ser mostrado. Ou melhor, como escolher sobre o que continuar trabalhando, já que esse participante, em especial, havia levantado muito material. E o François pedia para a gente apresentar três, quatro, cinco minutos. François, dizendo inicialmente que havia várias maneiras de fazer essa escolha, deu, mesmo assim, três indicações. A primeira é que seria interessante continuar trabalhando sobre ações que, durante o trabalho, houvessem aberto a porta para outras diferentes ações, que houvessem chamado outras ações. Seria interessante também apostar, pois se tratava sempre de uma aposta, em ações que, ao serem realizadas, tivessem tocado alguma emoção, algum afeto. E, por último, talvez valesse a pena continuar sobre ações nas quais houvesse uma evidência física. Ou seja, acho que a gente, como ator, pode entender isso. Ou seja, ações que o corpo havia reconhecido imediatamente, onde houvéssemos percebido que o corpo, de imediato, já soube como realizá-las. Não é alguma coisa que está na sua cabeça, mas, quando vai, é como se tem uma evidência. Ali se coloca uma evidência. As indicações de François me deixaram muito impactadas, porque, de certa forma, respondendo objetivamente à questão do participante, ele nos atirava para um fora. Era como se as ações interessantes tivessem sido uma espécie de isca, ainda que não o soubéssemos, para um chamado ou evidência que se fazia, mesmo que, em nosso corpo, a nossa revelia. Deveríamos continuar sobre elas, porque, creio, deveríamos seguir esse chamado, como um espião à procura de novas pistas. No livro da Tatiana Levy, quando a autora fala dos conceitos do neutro e do fora, em Blanchot, que eu não tenho a mínima capacidade de... Mas eu achei um texto que eu acho que pode ajudar a pensar esse exemplo da oficina. Ela diz assim, é como se a questão que leva o escritor a escrever o interpelasse sem lhe dizer respeito. O escritor carrega a questão, e, no entanto, ele age como se não fosse sua, como se, vindo apenas de nós, o nosso material, a gente que produziu, ela nos expusesse a algo totalmente diferente de nós. A voz narrativa não é, portanto, de uma interioridade subjetiva, mas uma voz radicalmente exterior, que vem do fora. Talvez uma maneira de pensar a escuta seja aquela de ver o que nos interpela, o que nos chama, e não resistir a isso, e aí continuar trabalhando. É como estar atento não para o exterior, mas para o eco do fora. Um corpo eco, não daquilo que fizemos, mas daquilo que se fez e ressoou em nós enquanto estávamos fazendo ou pensávamos fazer outra coisa. É preciso que haja exterior para que o eco possa operar, mas o eco não é o exterior, não é o outro, não é o espaço, não é exatamente isso, não é essa exterioridade vista desse jeito. Assim como a ideia de espacializar e fisicalizar uma memória para que ela não fique dentro de nós, para que ela não se volte para uma coisa introspectiva, não é o bastante para dar conta da potência ou não da memória. Se a gente quer entender a memória como esse algo que não lembrado se lembra em nós, no sentido de oposto a essa memória já arquivada, de oposto ao sentido que eu adoro, é que o Beckett fala sobre o Proust, uma memória que é o plágio de si mesmo, identitária. O Grotowski falava de uma memória do que poderia ter sido ou do que gostaria de ter sido. Então, talvez, sejam essas memórias que possam aflorar quando eu não estou na ligação com o exterior, mas com isso que a Tatiana está explicando tão bem lá, não eu, a outra, como o fora e o neutro, no Blanchot, no Deleuze e no Foucault. Bom, número dois, segundo exemplo. A lâmpada que pisca na improvisação. Um outro exemplo afeto desse... A Tati riu. Um outro exemplo afeto desses que querem ser pensados nasceu de uma improvisação ocorrida em minha sala de aula. Em um dos módulos do meu curso de interpretação, trabalhamos sobre improvisações, seja a partir de texto, de objetos, de ações. Nesse caso, trabalhávamos sobre alguns objetos. Dois alunos estavam em cena e algo, ao mesmo tempo, engraçado e desafiador se passava entre eles. Era como se testassem, a cada momento, o outro perguntando, sem perguntar. Através de ações e proposições, ei, você está aí? Você está comigo? E as respostas a esses cutucões virtuais eram extremamente singulares, deixando com que víssemos tanto a instabilidade e impermanência desse encontro, quanto respostas muito particulares e inesperadas. Havia, para a deleite da audiência e dos atuantes, um ajustamento permanente, ainda que talvez... Ainda que por quê? Ou talvez por quê? Houvessem certos momentos de perda de bola, de vazio, de nada a fazer. Tinha também isso na improvisação. De repente, uma luz da sala começa a piscar. E um dos atores se entrega imediatamente a essa piscadela, respondendo a ela com sobressaltos no seu corpo. A partir daí, algo em mim se congelou. Para mim, algo para mim se congelou. Em mim se congelou. Eu senti como se algo de grosseiro houvesse tomado a cena e interrompesse a sutileza do que se passava. Eu costumo dizer para os meus alunos nesses momentos que eu percebo eles como se fossem... De repente, eles se transformam em elefantes em uma loja de cristal. Está acontecendo... E, de repente, é como um peso. Não tínhamos mais o acolher nem do vazio, do nada a fazer, nem da agudeza que havia naqueles cutucões que os dois improvisadores davam um no outro, naqueles pequenos tombos. Eu poderia dizer talvez tombos identitários. Senti como se o ator tivesse acionado uma determinada resposta padrão. Ou eu poderia dizer provocativamente. Escuta padrão. Algo aconteceu, é preciso reagir, é preciso estar no momento presente, é preciso poder fazer cortes, não identificar-se. Para mim foi como uma perda de qualidade, assim como o Brook fala dessa noção, em função de uma ideia de escuta. Quantos mundos outros perdidos naquela concretude do que o ator entendeu como aqui e agora. Ao conversar com a turma, as opiniões se dividiram. Muitos perceberam algo mecânico e um abandono quase completo do que, naquele momento, viraram o resto da cena, e outros aplaudiram a capacidade de corte e de escuta do improvisador. É óbvio que aqui também não procuro uma resposta e nem tomo a minha percepção como a correta, embora eu esteja me dedicando a pensar a partir dela. A pergunta que aparece aqui, diz respeito para mim, ao nosso entendimento do que seria estar no aqui e agora, noção tão vinculada à questão de escuta. Será que já temos essa resposta? Será que é o atual, esse tempo da escuta que estamos buscando? Será que se trata simplesmente de estarmos antenados com o que se passa no tempo e no espaço nos quais nos movemos? Ou será justamente essa percepção do aqui e agora que ofusca a escuta? Talvez pudesse fazer de maneira atrevida, pois se trata de um exemplo quase banal de sala de aula, uma lâmpada que pisca na improvisação, uma comparação entre esse exemplo e o belo texto do Quilich sobre o contemporâneo e as experiências do tempo. Eu não sabia que ele ia estar aqui. Quilich falava, citando Nietzsche, da necessidade de lançar-se para fora do círculo fechado... Ah, aí eu tenho a citação. Cassiana, Quilich falava, citando Nietzsche, da necessidade de lançar-se para fora do círculo fechado do presente histórico e atual, da necessidade de perceber-se como extemporâneo para sondar aquilo que ora se apresenta apenas como possibilidade virtual aos meus contemporâneos. E continua, nesse sentido, poderíamos dizer que é necessário a desatualização para que não nos tornemos escravos de uma ideia de tempo presente como uma configuração estável e já dada com a qual devemos nos sintonizar. Nesse sentido, é muito atrevimento mesmo, mas são essas coisas que eu levo também para a sala de aula para pensar a prática. Então, obviamente, ele está falando de um aspecto muito maior e eu estou trazendo isso para pensar a lâmpada que pisca na minha sala de aula. Espero que ele me perdoe. Bom, é... Eu diria que, nesse sentido, o Aqui e Agora e a Escuta, na cena desses meus alunos, estava muito mais, para mim, na opacidade e obscuridade das várias e instáveis possibilidades que ocorriam entre os dois atores antes da lâmpada piscar. A opção pela luz da lâmpada, naquele momento e na maneira que foi realizada, trocou para mim todos os virtuais, os múltiplos reais que ali se operavam, que se apresentavam em costura, por um atual tanto seguro quanto achatado. Obviamente, e esse é todo o problema dos exemplos, não há nenhuma regra tirada aí. Mesmo se vocês resolverem aceitar a minha interpretação. Nada que diga, por exemplo, que sempre que uma luz piscar, não se deva prestar atenção. Pois, em outra cena, o extemporâneo do tempo presente pode ser salvo, pode irromper exatamente a partir das piscadelas de uma lâmpada. O mais importante aqui é que podemos pensar sobre o que nomeamos e praticamos como estar no Aqui e Agora. O mais salutar, creio, é sustentar a pergunta, ou é o que eu posso fazer, é sustentar a pergunta e a permanente errância da resposta. Aí eu quero também... É uma coisa... Outra coisa lúdica que eu me dei... Bom, como eu estou falando de lâmpada e de opacidade, eu vou acabar esse exemplo com o Manuel de Barros, que diz assim, eu sei dizer sem pudor que o escuro me ilumina. É um paradoxo que ajuda a poesia e que eu falo sem pudor. Bom, aí o exemplo número 3. A menor mulher do mundo ainda na minha sala de aula. Tudo, Tati. Bom, no último módulo do curso de interpretação que leciono, eu distribuo alguns contos de autores brasileiros, a Clarice Lispector, o Guimarães Rosa e o Mário de Andrade. E solicito aos alunos que se dividam em grupos, escolham um dos contos e preparem uma cena que mantenha, ainda que com inúmeros cortes, claro, porque são contos grandes, a estrutura do conto e a sua história. Fora do momento da aula e seguindo, ou não, algumas experiências vivenciadas em sala de aula durante o semestre, os alunos preparam material para ser mostrado nos nossos encontros em sala. Assim, em sala, a cada encontro, são apresentados inúmeros esboços, pedaços de cena, improvisações, germes de ideias, sobre os quais eu e a turma lanço perguntas, nos quais eu interfiro, solicito modificações, parciais ou totais, enfim. A tentativa de resistir à segurança da apresentação de uma cena já dada e problematizar e criar estratégias para os problemas. E um dos contos escolhidos por um dos grupos nesse semestre passado foi A Melhor Mulher do Mundo, da Clarice Lispector. Nesse conto extremamente cruel da Clarice, uma pigmeia de 45 centímetros é descoberta nas selvas africanas por um pesquisador francês. E a sua foto sai nos jornais dominicais brasileiros, gerando, na classe média, desde asco até um afeto que coisifica o outro. Ah, ela podia ser a bonequinha da gente, mamãe. Na primeira amostra, o grupo disse ter tido bastante dificuldade em realizar o trabalho, pois não gostariam de apenas ilustrar o texto. Palavra dos alunos. Na segunda amostra, apresentaram uma proposta surgida nos ensaios que os levara para outra direção. A proposta que eles trouxeram é que cada um contasse, agisse, uma história pessoal onde havia sido vítima de crueldade. A tentativa era fazer uma aproximação com o texto de Clarice com o que eles chamaram de tema mais importante para eles no texto, a crueldade. Apareceram histórias impactantes, onde os alunos do grupo contavam agias e histórias verdadeiramente cruéis que haviam acontecido com eles mesmos. E, logo, o que era apenas um exercício, transformou-se na própria cena. Partes do texto da Clarice eram intercalados com essas narrações e ações em primeira pessoa. Aceitei o trabalho, as notas não foram baixas, mas ele foi e ainda é, como vocês podem ver, para mim, lugar de afeto, que pede crítica e reflexão. Nos últimos encontros, eu solicitei que os alunos tentassem trabalhar sobre alguns fios poéticos, materiais, concretos e não apenas temáticos, entre seus depoimentos e o texto da Clarice, que costurassem essas partes artesanalmente, psicofisicamente, não apenas de maneira discursiva. Isso se deu muito timidamente. Uma frase de um dos alunos me chamou bastante a atenção. Ele dizia que o texto da Clarice era muito forte, muito bom, mas que era a resposta da autora. Eles não poderiam simplesmente trabalhar sobre o texto, porque ficariam reféns dele, pois não haveria potência suficiente aí. Eles iriam apenas interpretar, contar a história sem vivenciá-la, eles, enfim, seriam levados a ilustrar o texto. O trabalho desse grupo rendeu inúmeras discussões sobre exposição pública, sobre intimidade, sobre história real, ficção, autobiografia. Haveria muita coisa boa para pensar aí. Mas o que eu quero colocar em foco é a maneira de pensar a relação entre trabalho de ator e subjetividade que pode estar presente aqui. Havia para esse grupo apenas duas opções. ou se desenhava um paralelo com a vida pessoal ou apareceria uma representação e ilustração do texto. Mas será que, para não ilustrar um texto, a única opção é a exposição do indivíduo ator? É dar uma resposta em primeira pessoa? E de que pessoa se tratava aqui? O grupo ficou imprensado entre a possibilidade de representar e ilustrar o texto ou a possibilidade, que pareceu mais criativa para eles, de dizer um eu também em relação aos temas do conto. O conto, a sua materialidade, não foi lugar de chamado, nem de embate com o outro, mas sucumbiu a uma espécie de individualismo, ainda que coletivo. Era um grupo. Eu gostaria de deixar como reflexão, agora me aproximando do Bom Dia, o que poderia ser talvez uma terceira possibilidade, totalmente vinculada, ao meu ver, à questão da escuta. Eu gosto de uma palavra usada pelo Bom Dia quando fala do sujeito da experiência, que é a palavra padecimento. A gente pode voltar a ela, se a gente tiver tempo. Eu tive até, mandei um e-mail para o François, como eu falo muito dele, mandei com o texto, e a gente teve uma conversa sobre essa noção. Mas eu escolhi, vocês vão ver que no Bom Dia é uma das noções, ele põe entre vírgula, mas eu escolhi ela para mim. Então, vou citar o Bom Dia. O sujeito da experiência se define não por sua atividade, mas por sua passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua abertura. Trata-se, porém, de uma passividade anterior à oposição entre ativo e passivo, de uma passividade feita de paixão, de padecimento, de paciência, de atenção, como uma receptividade primeira, como uma disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial. Então, a partir daí, a gente poderia se perguntar o que seria esse padecer, o que seria padecer esse texto da Clarice? Ou o que seria padecer com esse texto? Ou o que seria padecer nesse texto? A resposta, sem dúvida, teria que nascer de uma desestabilização do sujeito mais conhecido, daquele capaz de contar a sua história. O embate com o texto deveria ser capaz de abrir brechas, fissuras no conhecido. Eu costumo dizer que acreditamos ter escolhido um texto ou um tema para trabalhar. Mas e se pensássemos que foi esse tema que nos escolhemos? Como escutaríamos e como responderíamos a esse chamado? Como nos deixaríamos interpelar? Como nos submeteríamos ao texto? E, às voltas com essas perguntas, será que a gente não teria nos afastado tanto da representação e da ilustração, quanto de uma qualquer ascendência do eu, ator, diretor ou aluno, sobre o material textual? A gente não estaria em uma outra possibilidade de escutar esse material? Novamente, eu preciso deixar claro que essa reflexão não busca uma resposta no como fazer ou no produto final. Espero que não cheguemos à conclusão de que se deva montar um texto sem fazer nenhuma modificação, ou que, então, toda a presença autobiográfica é individualista. Não é disso que eu estou falando. É para botar a nossa cabeça para pensar sobre algumas coisas, e não para a gente sair daqui com nenhuma máxima final. A pergunta que quero levantar é como seria se o grupo tivesse padecido a menor mulher do mundo? Que estratégias ele teria que ter inventado? De que tipo de ensaio ele necessitaria? De quanto tempo? E essa pergunta para a qual eu não ofereço resposta, e que também nem coloquei para os meus alunos, não tive essa capacidade, foi uma reflexão a posteriori, não foi isso, não coloquei para os meus alunos desse jeito, que mais que tudo me interessa nesse exemplo. Se eu tivesse que dar exemplos das vezes em que estive frente a frente com esse padecimento, para mim, na minha visão, vocês veriam também que não haveria nenhum modelo corporal ou de outra ordem, se o ator estiver assim, estiver assado, e também nenhuma uniformidade, uma maneira de atuar que eu diga essa maneira padece a outra. Não, são exemplos muito variados onde eu percebo essa coisa que eu dei o nome, puxando do Bom Dia, de padecimento. Acredito que em todos estaria presente a escuta como uma desestabilização e abertura, como risco e travessia. E aqui é que eu vou entrar com a Elis. Porque quando a Elis Regina canta no Festival de Jazz de Montreux, uma música que chama Amor Até o Fim, eu vejo um exemplo do que eu estou dizendo. No seu cantar, a gente não vê simplesmente um fazer do meu jeito, um estilo Elis. Mas a presença, se a gente gosta dessa frase, do Deleuze, eu gosto, de uma singularidade impessoal. E, sem dúvida, de um tombamento, de um padecimento. Eu acho que vocês vão ver que o corpo tem uma leveza, que ele não se estabiliza em nenhuma forma, embora ele acolha, na dinâmica das aparições, essas formas. Ele não se estabiliza em nenhum lugar, mas ele acolhe alguma coisa como forma. Ela passa por várias formas, vocês vão ver, mas numa dinâmica. Ela fica um tempo em algumas, mas é sempre num dinamismo. E, depois, eu soube sobre esse festival. Foi só um... Eu estava vendo isso no YouTube, sei lá por quê, e foi um afeto. E, depois, eu fui saber um pouquinho... Deve ter fã da Elis, eu não sei muita coisa. Mas eu fui saber um pouquinho desse festival. E foi muito interessante. E eu vi, depois, ela cantando essa mesma música num outro lugar, no Chile, também no YouTube. Seria bacana, se a gente estivesse trabalhando sobre a Elis, mostrar esse outro vídeo, porque, para mim, é outro lugar. Ali, sim, me parece que tem uma estrutura muito mais rígida. E você pode até comparar, porque as estruturas voltam, mas ela volta de um outro jeito, lá quando ela canta no Chile. Mas aqui, parece que foi um festival difícil. Ela tinha feito uma apresentação à tarde. E ela tinha que fazer essa noite. Ela estava muito cansada. Ela mesmo, depois, não gostou, não deixou isso ser gravado, porque ela achava que a qualidade vocal não estava... Vamos dizer que a Elis estava com menos controle do que ela gostaria nesse... Bom, mas é a Elis Regina. E aí, com controle ou sem controle, também não é que eu vou entrar no mérito. Não estou entrando no mérito. Mas, de qualquer jeito, é isso. Aí a gente podia apagar e ouvir a Elis. São três minutos e quarenta. É ruim a gravação, a imagem. Não, 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 não pega no mérito. Não, 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 não tem que se acabar. Eu quero... Não, 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 não... Amor não tem que se acabar, eu quero E sei que vou ficar até o fim, eu vou te amar Até que a vida em mim resolva se acabar Com amor, com a rosa, no fim, a gente cuida A gente olha, a gente deixa o sol bater Pra crescer, pra crescer é a rota do amor Tem sempre que crescer, a rota do amor não vai despertar lá Pra quem cuida vem da roça, pra quem sabe cultivar Não tem que se acabar, até o fim da minha vida Eu vou te amar, eu sei que o amor não tem Não tem que se acabar, até o fim da minha vida Eu vou te amar, eu sei que o amor não tem que se acabar Amor não tem que se acabar, eu quero E eu sei que vou ficar até o fim Eu vou te amar, até que a vida em mim resolva se acabar O amor não tem que se acabar, eu quero Eu sei que vou ficar até o fim, eu vou te amar Até que a vida em mim resolva se acabar O amor é como a rosa no jardim A gente cuida, a gente olha, a gente deixa o sol bater E pra crescer, pra crescer é a rota do amor Tem sempre que crescer, a rota do amor não vai despertar lá Pra quem cuida vem da roça, pra quem sabe cultivar Não tem que se acabar, até o fim da minha vida Eu vou te amar, eu sei que o amor não tem Não tem que se acabar, não tem que se acabar Até o fim, até o fim, até o fim Eu vou te amar, até o fim Eu vou te amar, até o fim Eu sei que vou te amar, até o fim da minha vida Eu sei que vou, eu vou te amar, até o fim Eu vou te amar, até o fim da minha vida Eu vou te amar, até o fim Eu vou te amar, até o fim da minha vida Eu sei que vou, eu vou te amar, até o fim Na minha vida eu sei que vou, eu vou te amar até o fim Eu não sei, é sempre assim, um olhar, mas eu não sei, quem trabalha com um ator, quem trabalha com um corpo de ator, eu acho que vê muita coisa quando vê a Alice cantando, e desse jeito, e com esse corpo. Me dá a impressão mesmo de um padecimento, de um cavalo da música, sabe? De efetivamente alguma coisa que está a serviço de outra coisa. Bom, voltando aos meus exemplos poeris de sala de aula. Acabou a pausa para a Alice. É o número 4. Chama o jogo das seis possibilidades, frente às leituras, viewpointianas. Há pelo menos uns 10 anos, se não mais, eu proponho em sala de aula um exercício que eu chamo de jogo das seis possibilidades. As possibilidades que serão jogadas tanto individualmente, o Dani fez isso há mais de 10 anos, tanto em dupla, quanto em trio, quanto em grupo pequeno, com todo o grupo, são andar, correr, saltar, ir ao chão e voltar, passar pelo chão e parar. As regras vão se fazendo à medida que o jogo se desenvolve. As duas primeiras são apenas, faça tudo em silêncio e faça as ações na sua plenitude, como uma doação, um presente que você oferece. A pergunta guia é, para mim, aquela sobre a escuta. Falando de maneira mais teórica, seria, com essas possibilidades, descobrir um eu menos ativo e que abra a mão da pilotagem do seu próprio corpo, um eu-algo que possa seguir um fluxo, o que, de certa maneira, tem a ver com desidentificar-se, um fluxo que o acolha e que o ultrapasse. Não um eu-ajo, mas um isso-me-age, para usar uma expressão do Grotowski. O exercício é uma maneira de abordar esse sair de si ou ainda de cavalgar o que eu chamo de um fluxo, que pode ser percebido tanto nos corpos individuais como no corpo coletivo, quanto em um silêncio e uma impressão de tempo que, às vezes, mas sempre muito materialmente aparece. É uma daquelas questões sem fim e sem coroamento. O exercício trabalha na direção de um corpo liberado, noção que o Grotowski opunha aquela de um corpo domesticado. No corpo domesticado, era o mental que estava no comando e as reações corporais eram vistas por Grotowski como cortadas, não compactuando com o fluxo orgânico, mas, ao contrário, pela sua premeditação, pela conscientização do movimento, pela vontade de controle do corpo, pela mecanicidade e pelo automatismo dos gestos, se opondo, resistindo àquele fluxo. Bom, no jogo das seis possibilidades, a possibilidade desse corpo liberado vai se fazendo muito aos poucos e através de uma via negativa. O trabalho se dá na percepção dos bloqueios e na invenção de táticas para lidar com eles. Não tem um modo de fazer. Algumas intervenções feitas por mim, só para vocês terem uma ideia do que se trata, mas que são sempre individuais e vinculadas a ações muito específicas, dizem respeito aos modos de se movimentar pelo espaço, de parar e de olhar. Vou dar alguns exemplos de frases que eu falo que podem exemplificar o que eu digo para os alunos. Tatiane, se você parar desse jeito, você corta a passagem do outro. Lohana, se você olhar desse jeito, você quase força o outro a te seguir. W, se você correr desse jeito, é apenas um projeto que você tenta impor aos outros e ao espaço. Z, a ideia não é de se cansar a qualquer custo, de se agitar, de se exaurir, mas de poder manter o trabalho, de poder continuar. São só alguns exemplos de indicação. E eu continuo trabalhando o exercício das seis possibilidades durante tanto tempo, por dois motivos. Um é pelo tipo de qualidade e silêncio que eu vejo aparecer a partir ou dentro dele, por uma espécie de beleza, e que você quer, então, ter próximo. E outro é porque ele é verdadeiramente, para mim, um lugar de reflexão prática. Ele não se esgota para mim como um exercício, como um procedimento, ele permanece sempre como pergunta e como lugar de investigação das subjetividades. Então, como vocês podem imaginar, é um exercício que sempre me aflige e me inquieta. Aqui eu não vou falar sobre as mudanças ocorridas nesses anos no exercício e sobre as inquietações que eu tive em relação a esse exercício depois da oficina do François. Eu ainda não elaborei as minhas autocríticas tão fortemente, mas elas estão aí. E, efetivamente, a gente teve uma experiência muito interessante com o François Kahn da ação e que me pareceu que tinha muita coisa para pensar em relação às seis possibilidades olhando para o trabalho do François. Mas agora eu vou falar de uma outra coisa que me aflige já de uns tempos para cá, uns três, quatro anos, é que, de uns tempos para cá, alguns alunos têm lido esse exercício a partir das inúmeras oficinas de viewpoints das quais têm participado no Rio de Janeiro. Não sei como é que é aqui, mas no Rio tem um certo boom de oficinas sobre o trabalho do viewpoints. Dizem que há muitas semelhanças e que, por outro lado, faltam às seis possibilidades um vocabulário maior que permitisse uma maior conceituação das atenções às quais o participante deveria se vincular, como a arquitetura, a adoração, etc. Eu não sou estudiosa dos viewpoints e, por isso, hoje eu vou falar aqui não da metodologia dessa abordagem, longe de mim, mas de algo muito mais empírico e pragmático, que é o impacto que eu sinto no jogo das seis possibilidades quando ele é lido pelos alunos desde o primeiro momento à luz das experiências que eles tiveram com o viewpoints. Ao longo do tempo, eu fui refletindo sobre o meu incômodo com a associação, a associação que, em sala de aula, é uma maneira de fazer, de novo, não é uma associação teórica, é alguma coisa que se dá no fazer, feita entre os dois exercícios. E é essa reflexão que eu quero dividir com vocês. É como se, nessa leitura dos alunos, eu percebesse uma prática, pensamento sobre a noção de escuta, que não era aquela para mim que estava em jogo e que, de certa forma, parecia para mim impedir a outra escuta que estava me interessando. Eu digo novamente, eu não conheço bem os viewpoints, na verdade, acho mesmo que está na hora, já que eu estou falando assim deles publicamente, de ler o livro da Anne Bogart, mínimo, tipo básico. Mas, bom, não é do método que eu estou falando, mas de como uma parcela dos meus alunos, alguns mais envolvidos ou menos com essa abordagem, trouxe para a sala a sua leitura desse método, para a gente não criar embates desnecessários, só os necessários, os desnecessários. Então, eu vou apresentar o meu afeto, o que eu nomei de incômodo, em forma de uma pequena reflexão sobre duas questões, que eu considerei, no momento, as mais importantes. Em primeiro lugar, no jogo das seis possibilidades, eu busco conduzir os alunos a circundar, a tatear determinadas questões. O próprio jogo mesmo era uma delas. Mas é para fazer o quê aqui, Tatiana? O que a gente está buscando? Alguma inutilidade, alguns encontros, algumas belezas e muitas perguntas acompanhavam esse fazer. Quando eu apresentava esse jogo, era isso. Mas é o quê? O que a gente está fazendo? Era um... Aconteceu uma coisa. Aí não tem nada para fazer. E é chato. Agora, frente às leituras viewpointianas, o jogo já aparece como um saber fazer. Aparece, então, uma espécie de discurso, ainda que não dito, que acompanha o fazer. Sabemos para o que olhar, sabemos o que procurar, sabemos como jogar. Há ainda uma espécie de expressividade buscada e uma corporeidade mais modelada. E eu lembro-me aqui de um alerta do Mário Biadini, que é um colaborador do Grotowski, um dos diretores do Work Center of the Ed Grotowski, em Thomas Richard. Ele diz assim, quando você se aproxima daquilo que faz com uma plataforma programática, corre o risco de esquecer daquilo que você estava fazendo junto com a motivação real pela qual estava fazendo. A raiz escondida, ligada às suas necessidades. E confunde a motivação com o projeto. O projeto se torna prioritário, deve ser defendido a qualquer custo. O trabalho acaba se transformando em uma máquina para produzir princípios técnicos ou éticos. Essa citação do Mário me acompanha muito. em que lugar, se perguntar como professor, como pesquisador, em que lugar aquilo que você está falando virou um programa, uma plataforma de programa? Uma coisa que, messianicamente, você vai vender para os outros, e até que ponto isso continua ligada às suas motivações, às suas perguntas, às suas necessidades mais íntimas. Bom, a dúvida que acompanhava o jogo das seis possibilidades, e com ela, muitas vezes, a chateação, o vazio e a curiosidade deram lugar a uma determinada corrida para que algo acontecesse. Como se não se tratasse de perceber um acontecimento, de experimentar algo que enrompe, não se sabe muito bem como, mas sim de produzir uma efetiva ação. E isso me leva a pensar se o exercício visto dessa maneira não estaria vinculado à nossa aflição cotidiana por estar ocupado, integrado, inserido, em ação e produtivo. Quer dizer, tudo que a gente, quando começou a falar de escuta, estava questionando. Então, eu cito novamente o bom dia. O sujeito passional não é a gente, mas paciente. Mas há na paixão um assumir os padecimentos, como um viver, ou experimentar, ou suportar, ou aceitar, ou assumir o padecer, que não tem nada a ver com a mera passividade. Como se o sujeito passional fizesse algo ao assumir a sua paixão. Além disso, vou deixar ela solta, vou comentar. Acho que ela diz do que eu estava dizendo. Além disso, começou a haver também uma ênfase excessiva no coletivo, que fixava a atenção numa espécie de composição espacial dos corpos ou das ações. Como o olho de um diretor que opera sobre os corpos, organizando-os. Uma espécie de inteligência espacial, onde a visão estaria, de certa forma, identificada com o que vê. A distância do ver aqui opera um controle sobre o espaço e sobre os corpos. Os corpos de cada aluno e dos outros, assim como o espaço, se prestam, então, no meu modo de ver, a inúmeras leituras. E a rapidez com que essas leituras são feitas não diminui para mim, necessariamente, esse controle do sentido. Não é porque é rápido que a gente viu que está todo mundo junto aqui na esquerda que isso não é um discurso colocado sobre o meu próprio corpo. Parece haver uma certa lei do sentido, da qual falou a Carla... Ela não está falando sobre vilpontes, a Carla Andréia, mas ela fala dessa lei do sentido na sua qualificação. algo que, eu cito, olha, enquadra, focaliza e enuncia. Ainda que essa enunciação se realize numa composição, numa ação. Seria uma lei, abre aspas de novo para a Carla, que já nos oferece, de antemão, um plano de visibilidade, e, nele, o que deve ser visto. O sujeito aqui ainda aparece como leitor do mundo, como mestre das representações, mesmo que essa leitura gera uma resposta corporal, ou que essa visibilidade se espalhe para o corpo. Não sei, é uma pergunta. Eu falo assim com o ponto final, vocês põem um ponto de interrogação. Os vários olhos do corpo não impedem que se esteja na mesma lógica de visibilidade. O visível e a maneira de lidar com o corpo estariam, de certa maneira, ligados e reduzidos a uma certa discursividade. Continuo com a Carla Andréa quando ela diz que, abre aspas, tendemos a colar o visível no existente, tomando como corpo aquilo que vemos dele. Assim, pouco a pouco, nutrimos a ilusão de um corpo como um todo recoberto por nossos olhos e entendimento. E eu fico pensando, se essa maneira de fazer que chegou à minha sala de aula não diz também respeito à mesma coisa. Espaço e coletivo se apresentam como um todo já recoberto por nossos olhos e entendimento. Número 5. Eu só vou até o 5, eu vou falar o 6. As conchas borboletas vão ficar para outro dia. O 5 chama Instalar-se no Silêncio e Estar no Tempo, ainda a oficina de François Kahn. A presença quase material, tanto do silêncio quanto da passagem do tempo na oficina do François, foi algo que me afetou muitíssimo. Eu fiquei pensando se não estamos sempre dispostos a trabalhar duro ou outra força da mesma moeda, nos culpar de preguiçosos, e também a sofrer, a nos sacrificar, a nos autoacusar em um trabalho teatral ou de oficina, mas fugimos, tanto condutores como participantes, de momentos de tédio, de melancolia, ou dos vazios, ou mesmo do simples tatear, aquele rodar sem resposta em torno de alguma coisa. parece também que queremos negar a passagem do tempo ou vemos o tempo como inimigo, fazer algo acontecer, instaurar o acontecimento, estar de prontidão. Uma colega disse-me que estava desistindo de ministrar uma oficina porque não queria mais responder à pressão dos alunos para que acontecesse alguma coisa mágica todo o tempo. Pressão que, segundo ela, impedia a todos, ela mesma, e os alunos de sair da superfície excitada do trabalho. Eu acho que é uma imagem que faz pensar para a gente que conduz trabalho, para a gente que faz trabalho, quer dizer, que exigência é essa colocada sobre uma oficina, de que algo aconteça todo o tempo. Tudo na oficina de François parece operar na contramão dessa excitação. Como condutor, por exemplo, François fala muito pouco, mas é impossível não ver o tipo de qualidade ou de beleza que nasce como resposta a esse silêncio. Ou seria melhor dizer que germina nesse ambiente silêncio. E de que silêncio se trata aqui? Com certeza não é daquele que, por não dizer, cria mitologias, como se se tratasse de um saber que se esconde para criar adeptos. Não há também qualquer fala recalcada. Pelo contrário, o silêncio do François baseia-se na resistência do artista em manipular o material de trabalho sob pena de retirar dele toda a opacidade. François recusa-se a interpretar o material. Diz que nunca nos perguntaria o que era aquela ação, de onde viera. Trabalha, sim, sobre os efeitos dela em nosso corpo. Rapidamente, agimos ou reagimos. A ideia de resolver o problema aparece quase antes de vivenciá-lo, jogando fora, assim, a criança com a água da bacia. O artesanato, aquilo que o François ensinava, nasce e é um padecer o presente. O seu estar no aqui e agora não é um fazer, não é uma atividade, não é uma reação. Não como entendemos mais rapidamente essas palavras. Ao contrário, como uma interrupção de algo. E, segundo o Bom Dia, a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer justamente esse gesto de interrupção. E por que requer esse gesto de interrupção? Porque, muitas vezes, o que chamamos de nossa reação, de nosso fazer mais espontâneo, está misturado com a rapidez do pensamento ação mecânico. Uma resposta rápida, primeira, aos estímulos, não significa necessariamente uma resposta livre. Ela pode ser exatamente a resposta habitual, padronizada e, muitas vezes, romantizada. Então, interromperíamos essa mecanicidade, percebendo-a, que ela, sim, poderia operar uma outra interrupção não desejada, aquela do fluxo. Essa mecanicidade também teria a ver com a nossa rapidez em ler, em nomear a experiência segundo certos padrões. Diz o Quillet. Por favor. Os automatismos corporais não se manifestariam apenas nos movimentos externos do corpo, nos seus gestos mecânicos e estereotipados. Eles atuariam em um nível microfísico, por exemplo, no nascer de uma sensação e no modo com que ela é rapidamente nomeada, classificada, interpretada, trazida para o campo do já conhecido. É por isso que requer um gesto de interrupção. Alguma coisa precisa se interromper para esse mecanismo não acontecer inteiramente de forma desacordada, dormindo. bom, seria o número 6, eu acho que não será, porque... Cadê Renato? Eu acho que eu vou para... Acho que eu pulo o 6, caçando conchas borboletas, em outro dia a gente caça as conchas borboletas, e eu vou para a conclusão, agora no lugar certo da conclusão. E eu volto... Ah, pois é, as conchas borboletas são aquelas, um dia eu falo sobre elas. E a gente volta para a conclusão e, de novo, a gente volta para as imagens da Deise Xavier. Eu vou empilhar de maneira novamente instável e sujeita a tombamentos, e por isso eu vou voltar às imagens dela, o que pôde ser pensado até aqui. Lembro-me que, no período nomeado por Grotowski de Teatro das Fontes, ele falava em dois muros que oprimiriam o ser humano. O muro colocado às percepções, aos sentidos humanos, incapazes de perceber outra coisa, se não aquilo a que já estavam acostumados, e o muro colocado às forças, às energias que habitariam natureza e homens e das quais estaríamos afastados. Grotowski, depois de separá-los didaticamente, dois muros, dizia tratar-se de um só e mesmo muro, percepção e forças. Creio que, em certa medida, é desses muros que estive falando até aqui. A escuta de que falo precisa, primeiro, então, reconhecer que eles existem, esses muros, que escutar não é simplesmente uma questão de vontade. Quillet fala, por exemplo, de novo, Cassiano, da dimensão reativa do corpo cotidiano, que busca escapar aquilo que foge ao domínio da representação. Assim, a escuta se faz em luta contra verdades, hábitos, que não são externalidades, mas que nos constituem. E, assim, o trabalho é, em certo sentido, herético, autoherético. E a escuta se faz como resistência. E, certas vezes, resistir é interromper, é uma não-ação. A escuta de que falo aqui estaria interessada em uma quebra ou ultrapassagem daqueles muros, interessada em uma outra visibilidade, que é aquela já viciada do nosso pensamento corpo habitual. Outros possíveis reais apareceriam, então, não o atual achatado pela visibilidade e voracidade mais grosseira. Eu não falei sobre isso, mas eu acho também importante de falar. Que é essa ideia de que tudo eu quero comer, de que tudo eu quero estar, de que qualquer lugar onde alguma coisa aconteça, eu quero pegar, me alimentar. Tem uma... Desculpa, mas essa eu vou citar. Tem uma coisa da Simone Weil, que é uma filósofa interessante, e que ela diz o seguinte, que ela está falando do pecado capital, do pecado capital. Pecado, saída do paraíso, queda, comer a maçã, e essas coisas, bom, sou cristã, mas ficam lá para trás e viram uma... Você não entende o que está se falando ali, eu já tenho um rechaço para essas coisas. Mas ela fala de um jeito bonito, ela fala assim, que o pecado foi o seguinte, que o homem não conseguia contemplar o conhecimento, que ele queria comer o conhecimento. Quer dizer, que tudo é uma voracidade, tudo é alguma coisa que é para mim, que eu quero, que eu quero... Então, eu acho que dessa voracidade também, uma certa noção de escuta, está tentando se apartar. Então, outras... Não o atual, achatado pela visibilidade, voracidade mais grosseira, mas os virtuais, opacos, obscuros, mas não irreais ou idealizados. Outras forças, não do exterior, mas do fora, seriam colocadas em movimento. E, ao serem convocadas, elas talvez trouxessem um certo afrouxamento do sujeito em prol de outros modos de subjetivação, de outras singularidades. De uma singularidade impessoal, se a gente gosta dessa expressão. A escuta de que falo não estabeleceria uma relação entre sujeitos e nem se fundaria no domínio das representações fixas da objetividade. Ela colocaria em evidência ambientes desconhecidos. E o corpo seria, então, canal, vetor, pontífex, memória, vida. E é isso. A gente tem uma coisa, para mim, muito chata, porque, de verdade, é... Mas eu acho que é isso também. É o que acontece. A gente também pode falar, porque tem pouquinho tempo até o intervalo, porque tem depois outra mesa. Então, eu não sei se dá tempo para alguma coisa ou não. Ou... Então, duas perguntas só, gente. Ou colocações. Ou colocações. Não me peçam para falar, mas não. Falem vocês. É de verdade. Não faz pergunta, mas não. E com uma certa rapidez, que aí podemos... Ah! Desculpa! Olá! Está lá. Sou eu. Olá, meu nome é Raquel. Cheguei um pouquinho atrasada, infelizmente, mas estou surpresa com a sua pesquisa, com a forma como você aborda o teatro. Me senti muito tocada, porque estou em uma praia muito próxima na improvisação de dança. Inclusive, usando os autores que você está usando. Bom dia, Deleuze. É fantástico. Então, me parece, e isso me deixa muito feliz, que há alguma coisa acontecendo, que os olhares estão convergindo para esse invisível da prática do ator, da prática do dançarino. O estar aqui agora, o que significa isso? Até que ponto é prontidão? O que significa essa prontidão? que é presença também. E eu tenho encontrado essa ressonância em tantas vozes, e eu estou num momento de fechamento de doutorado, estou achando isso incrível. Então, eu agradeço muitíssimo a sua fala. Obrigada. Na verdade, não é exatamente também uma pergunta, mas também, porque eu achei tão bacana a sua maneira de expor e o teu olhar, que é uma coisa que, algumas vezes, você repetiu a palavra, e eu vejo que sempre que alguém fala essa palavra, se está em situação de exposição, sempre fala, assim, com um certo chance, um certo incômodo, porque eu acho que talvez seja uma palavra proibida, que é um tipo de qualidade ou beleza, depois, em outro momento, a palavra, uma espécie de beleza. E toda vez, tocar nesse tema, eu não me lembro, acho que ontem também alguém falou, acho que o Cassiano mesmo falou, não sei, beleza, beleza, mas entendam bem, em alguns momentos, a gente vê e reconhece, porque... O medo da palavra. Porque o medo da palavra, se a gente... É quase um tabu falar... E a gente entende, quando está falando de beleza, não está falando de beleza, daquele bonitinho. E toda vez, ela vem com esse breque antes, uma espécie de... E é nesse vazio entre isso e o dizer que eu fiquei curiosa de que você falasse um pouquinho sobre a beleza. Eu acho que isso é... Eu acho que isso é... Tem a ver com o Grotowski. Eu acho que o que me faz segurar tem a ver com... com uma introjeção de alguma coisa do Grotowski em relação a... a não interesse pela forma, pela estética entendida enquanto formalização. Eu acho que é aí que eu faço esse breque. Eu acho que é inconsciente, mas é isso. Quando você me fala, eu acho que vem daí. Com a ideia de não entender a beleza como uma formalização, uma composição. Ele fala muito contra a ideia de gesto, por exemplo. Porque a gente começa a se ver um pouco do lado de fora, exatamente construindo esse corpo belo. Mas, efetivamente, é outra coisa, quando a gente está falando de beleza. É de outro lugar. A gente pode liberar a palavra desse lugar. é muito antigo. Acho que o Grotowski estava brigando com esse lugar. A gente não está mais, talvez. Eu acho que é isso, Verónia. Acho que vem daí. Para mim, quando eu falo... tem a ver com... Assim, no exercício, o que é a beleza no exercício das seis possibilidades? A sensação que... Só posso dar a imagem. A sensação que eu tenho é de uma onda, de alguma coisa que tomou em forma de onda a sala. Quer dizer, você não vê mais um núcleo gerador, você não vê um centro. tem uma experiência de silêncio. Parece que a sala faz um eco. Você sabe o que estou falando. Tem um outro tipo de eco, de ecoar. Não é um silêncio só da falta de barulho, dos pés no chão. Não é exatamente isso. É uma outra qualidade de ambiente. É o Brook tentando falar dessa palavra qualidade, que ele também, efetivamente, não dá para você esmiuçar ela até o fim. Não sei, eu acho isso. Volta para mim como uma ideia de beleza. Quando eu vou nomear, eu nomeio beleza. Mas aí, quando eu vou nomear publicamente, tem o preconceito com a beleza que vem lá. Então, fica nesse embate. Temos mais dez minutos, então, não precisa ser tão desesperado. Não, eu queria falar só uma coisa sobre isso da beleza. Que tem um monge budista, que ele fala que a gente tem que chegar na respiração bela. Então, a respiração, que é uma coisa tão neutra, ou tão, sei lá, aparentemente... E hoje também eu vi na sua exposição essa coisa da Elis Regina. Nossa! Que coisa mais... Então, é isso. É só uma colocação breve também. Eu trabalho bastante com improvisação também, em sala de aula com os meus alunos, enfim, aqui na Unicamp, em experiências que eu fiz aqui durante o mestrado e doutorado. E aí, eu ouvi você falar da questão da escuta, utilizando esse termo do padecimento e pensar, tentar trabalhar a ideia da escuta na improvisação, na passividade. Porque a gente tem essa ideia de que vai escutar, então vai agir, vai fazer e se colocar na passividade. É só uma colocação de um termo que eu ouvi do Ferracini em laboratórios práticos, em aulas, em curso da pós-graduação aqui, e que me parece muito potente no trabalho com os improvisadores, que é a passiva atividade. Na hora, quando você começou a colocar as citações e falou, eu na hora pensei na passiva atividade, que me parece uma palavra muito fértil em laboratórios, em trabalho com improvisação. Só uma colocação. Oi. Oi. Eu ouvi isso tudo, os exemplos que você deu, as colocações de... Ah, das... faltas de escutas que a gente vive, que as pessoas trazem nos trabalhos que elas vão, as expectativas, a visão, essa visão pronta aí, ou a superfície excitada. e eu, quando me deparo com essas coisas, eu tenho tido a necessidade de fazer um esforço de... eu queria saber assim, porque aí no fim eu não vi a tua proposta para lidar com isso, saca? Porque não seria talvez uma passividade, não deixar a paixão disso tudo te levar, te padecer também, assim, quando você... porque está ali, o mundo está todo padecido disso, é uma paixão também, é uma passividade também, você falou que até um breque é necessário para não viver isso tão adormecidamente, e talvez seja também essa passiva atividade, de... a gente estar exposto a ser muito barulhento mesmo, não ter escuta nenhuma, e viver isso como... e ser padecido disso, não sei se tem sentido... É porque, para falar de modos de fazer, para mim é sempre... tem muito a ver com uma relação um a um. A verdade é essa. Sala de aula, para mim, tem a ver com uma relação um a um. Então, para mim, é mais lançar perguntas do que efetivamente falar de modos de resolução. Porque aí cada um também forja, se isso nos interessa, mais do que alguém dizer como trabalhar sobre isso, é como... é fundar táticas, estratégias, inventar maneiras. Eu tenho as minhas. Eu tenho as minhas. Bom, agora realmente temos que encerrar, gente. Vamos fazer nosso coffee break. Obrigada, Tatiana. Obrigada a todo mundo. Obrigada. 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 E aí